Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sapa, quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que algumas inscritas pediram aqui pra eu trazer no canal Eu não encontrei o comentário de todos, mas eu vou colocar dois comentários aqui, né, que eu encontrei Pedindo esse vídeo, que como vocês viram na capa e no título, é se eu morrer aqui no Murder, eu tenho que colocar um item que eu me arrependi de ter comprado, né gente Ou seja, um item que se eu pudesse voltar no tempo, eu não compraria, né gente Então, espero que vocês gostem Antes de começar o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos Depois clicar no sininho das notificações pra não poderem as vídeos novos E deixar o like de vocês, que é super importante Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela Mas enfim, gente, como vocês viram, eu já tirei tudo aqui da skin Ela tá assim, né gente Se eu não morrer nesse vídeo, aí não vai rolar, né gente Eu não vou colocar nenhum item, mas provavelmente eu vou morrer sim Porque aqui no Murder, eu vi eu morrendo, né gente Mas é sobre Então vamos ver aqui Vou tá numa sala, acabou aqui a partida Então eu vou tá aqui Nessa mansão 2 Eu não sei se eu falei já nesse vídeo Mas eu fiz um vídeo parecido no Tower Que se eu falasse Gente, eu teria que colocar Um item que eu me arrependi de comprar Mas nesse vídeo eu vou colocar Itens diferentes, né, que eu me arrependi Então, é isso pessoal Bora aqui esperar começar Olha, gente, primeira partida do vídeo eu sou inocente Tudo bem pra primeira partida do vídeo ser inocente, né gente Agora nas outras eu quero ser alguma coisa de bom Então, vamos aqui ficar só abisoiando mesmo O povo Ver quem é o Murder pra gente sair Bem longe do Murder, né gente Porque eu não quero morrer Vocês querem provavelmente, né, pra eu colocar um item aqui Oxe menina, para de me seguir Eu hein Ah menina, tá me seguindo, gente Vê se pode Ah tá Não tá acontecendo nada na partida O Murder tá dormindo Dormindo Tá, o que? Tá viajando na maionese Porque não tá acontecendo nada na partida, né gente Que viagem é essa, velho? Nossa, tava com essa animação, gente De brinquedo É tudo bem Agora que eu percebi, né Nossa, socorro Eita, ali a Murder Ah, morre! Gente, como vocês viram Eu morri ali, né Então a gente vai fazer o que? Colocar o primeiro item, né Que eu me arrependi de ter comprado, né pessoal Então vamos aqui Colocar um item Eu já vou voltar aqui com vocês Então eu acho que eu vou colocar um cabelo Mas enfim Bora lá Bom gente, o primeiro item que eu coloquei aqui Foi o cabelo E o cabelo O único cabelo que eu me arrependi de ter comprado Foi esse daqui mesmo, gente Porque eu coloquei no meu outro vídeo lá do Do Tower Mas eu não encontrei nenhum que Tipo Eu não compraria Porque eu acho os outros bonitinhos até Esse daqui eu quase não uso Por isso que eu não compraria ele novamente E também eu comprei outro Pra fazer um combo com esse cabelo aqui Que eu achei assim Que não ficou muito legal Então eu nem uso aquele combo direito Eu só gostei, tipo, no dia que eu comprei Depois eu enjoei do combo e nunca mais usei Que é um cabelinho que faz tipo uma franja Com esse cabelo aqui que eu tô E eu não gostei muito não Quem acompanha o canal vai saber qual é Mas enfim Vamos aqui esperar pra próxima partida Como vocês viram até a animação mudou, né Mas relevei esse fato E vamos esperar aqui começar a próxima partida Que no caso eu acho que tá rolando uma partida aqui ainda, né Olha gente, vamos esperar acabar essa partida aqui então Quem será que é o Murder? Ué, acabou? Acho que acabou o tempo Enfim, vamos voltar aqui em uma sala O pessoal que, tipo, tá me vendo aqui na sala Deve tá pensando que eu esqueci de terminar a skin Mas acontece, né gente? É o desafio Então bora aqui Voltar aqui pra essa sala aqui Escritório 3 Que é a melhor linha que apareceu aqui Essa daqui também é boa Essa hospital 3 Mas enfim Vamos esperar aqui Começar Enquanto isso eu vou tentar entrar ali Não sei porquê, mas Mas eu quero Começou, gente Tô bem tempo de eu tentar entrar ali no bagulho X Enfim É... Sou inocente Vamos tentar sobreviver aqui nessa partida Gente, olha Olha o bug Desse... desse jogo Opa, sai daqui Sai daqui, menina Puxa Enfim Ó Olha o bug Aqui embaixo Tá uma plaquinha de GG Se não for GG que fala Desculpa, gente Mas eu falo assim E aí quando eu clico O negócio é bu E eu vi uma arma ali Eu vi uma arma Olha, olha Peguei Opa Nossa Vamos lacrar, gente Vamos lacrar O menino atirou em uma pessoa completamente aleatória Né E aí ele perdeu Porque ele era o xerife Opa, opa, opa Sai daqui Puxa Enfim Ó, gente Eita Que isso? Tá seguindo? Ela tá seguindo Ah Socorro Ah, não Ah, gente Eu dei de cara com a Mordor Era Bacon Ai, gente Não tô acreditando Já vou ter que trocar aqui De... Trocar não Colocar no caso É... Outro item Não gostei Porque eu queria lacrar Voltei aqui Já começou a partida, gente Olha Eu coloquei Esta calça, né Que já vem junto com a regata Quem acompanha o canal há muito tempo Deve estar, tipo Ah, como que você Quer aprender de comprar isso? Porque, gente Como eu disse Quem acompanha o canal há muito tempo Sabe que eu usei muito Muito mesmo Essa roupinha Sério Eu usei muito Mas eu simplesmente enjoei, gente Então Eu não compraria novamente Mas Ela já fez história Aqui no canal, né, gente Porque Eu usei muito Essa roupinha aqui no canal Tipo Até no começo do canal Porque Foi uma das primeiras roupinhas Que eu comprei E normalmente As roupinhas Que a gente se arrepende É sempre as mais antigas, né, gente Eu tenho certeza Que todo mundo aí Vai concordar comigo Sobre esse Quisito Olha, gente Ela fez uma skin Que tá me lembrando Fashion Famous Acho que é por causa Da carinha dela Enfim Não tô vendo O Murder Por enquanto Mas, gente Esses itens que eu me arrependi De comprar Juntando assim Tá ficando legal, né Eu tô achando Pelo menos Tá ficando legal Mas, enfim Eu não tô vendo Hoje em vitória Do nada Aconteceu nada Na partida Ali, ó Ah, tá A menina que tava AFK Era Murder Olha, gente Vamos ver o que a gente vai ser agora Inocente de novo Não aguento mais Nossa Jogo chato Não gosto de mim Esse Murder, não E tem ranço de mim Só pode Ah, não, gente Eu vou ser desconectada Ah, tá Achei que ia ser desconectada Só que Tem duas pessoas aqui Que eu estou com medo Nossa, eu tenho um combo Parecido com dessa menina aí, hein Eu tenho um combo assim, hein Menina Tu roubou de mim, é Até agora Não aconteceu nada Até porque acabou de começar, né, gente Tô meio ansiosa Eu sou, né Mas é porque eu não gosto de ser inocente Porque você fica, tipo O que que eu faço? Ai, ai, gente Será que é ela de novo, gente? Tanto pessoa no servidor pra ser Murder E aí só a menina que é Socorro Peguei a arma Peguei a arma Ai, menino Oxe O menino atirou errado E eu peguei a arma, gente Porque eu não estou com medo nem nada, né Eu acho que é esse Murder aqui Eu acho que é esse Murder aqui Eu acho que é esse menino aqui, gente O Murder Ele fica me seguindo Ele tá com uma skin estranha Ó, ó Oxe A menina tá andando Eu já atirei nela Gente Gente, vocês viram? Eu atirei na menina A menina não morreu, não Como assim? Gente, eu atirei nela Vocês viram? Eu tô passada Eu tô chocada Eu odeio o Murder, sério Além dele não me deixar ser xerife E Murder Ele ainda faz isso Ai, gente Nossa, menina Sai da frente Eu tô quase atirando errado, gente Ai, eu tô Eu tô com raiva Eu tô com raiva desse jogo Muita raiva, sério Finalmente, né, gente Segunda vez Atirando a menina Mas, gente Eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui Ficou só com essa skin assim Meio sem graça Mas acontece que a gente morreu de novo, né, gente Então teria colocado outro item Deixa o like de vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau